Aí galera, toda ação há uma reação, ação boa, reação também boa. Esses troféus e esse certificado é dessa temporada de 2024 com o coleiro Maranata 1 e o Maranata 2. Está de parabéns pelo trabalho, 6 torneios, 7 troféus, 7 premiações, fora as pontuações que não estão aqui. Principalmente da coleira Maranata 1. Está cantando todo o torneio, canta muito bem, chega na marcação, se distrai e é isso mesmo. Esse é o jeito de agir com coleira. Coleira tem muito disso, uma hora canta bem, uma hora não canta, mas o importante é que está vindo os troféus. Principalmente do coleiro Maranata 2. Se for a permissão de Deus, nós estamos apenas na quarta etapa regional de Londrina. E domingo, se eu não me engano, vai ser a segunda etapa de Maringá. Creio que se for a permissão de Deus, vai vir muito mais troféu. Tá bom, galera? Forte abraço do amigo Elvis. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.